Durante o evento, que contou com o ritmo do Pracatum, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, apresentou os números da doença, que tem 40 mil novos casos a cada ano no Brasil. Em Salvador, 2 milhões de preservativos serão distribuídos e no país um total de 74 milhões. É muito importante, especialmente aos jovens, nós fazemos o mapeiro para que usam a camisinha. Nós temos um crescimento muito grande de infecção com HIV por jovens, especialmente de 15 a 24 anos. Temos um número crescente de pessoas infectadas e é muito importante que a gente possa controlar isso e fazer o mapeiro também. A todos que façam a testagem, temos mais de 100 mil brasileiros que estão com portadores de HIV e não sabem onde fizeram a testagem e também temos mais de 200 mil que têm o vírus e não se tratam. Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos de DST e HIV cresceram 85% para incentivar o uso de preservativos. Este ano o carnaval vai contar com personagens como estes aqui, que vão estar distribuindo camisinhas nos blocos de rua. A gente tem que vencer o vírus do HIV e nós, geração Cazuza, estamos aqui fazendo esse papel porque ele deixou esse legado para a gente continuar avisando que não vamos morrer disso.